Olá galerinha do YouTube, bem-vindo ao canal, olha gente, hoje a gente vai pintar a garita, hoje a gente vai pintar a borboletinha e a baratinha, eee! Gente, se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, ative o sino e vem com a gente! Vamos começar pintando a borboletinha, né? A borboletinha, ela, vamos usar dois tipos de cores, o primeiro vai ser o roxo fraquinho, né? Vamos ver como vai ficar linda ela, olha, esse roxo fraco, esse roxo fraco, vamos pintar a carinha, o queijo, a cintura, o pulmão, os, as perninhas, tá vendo as perninhas aqui, o bracinho, a mãozinha, o outro bracinho, e o pezinho, tá vendo gente? Ela já tá roxinha! Agora, pra ficar melhor, vamos pintar um roxinho mais escuro, a parte de trás, que seria a parte de trás da cabeça, olha como é diferente, a parte de trás da cintura, a parte de trás da cintura, vamos pintar a anteninha de preto, olha gente, que melhor que vai ficar agora, olha como ficou linda, viu? Então, vamos pintar agora, as asinhas dela, a asinha eu vou pintar de rosa, rosa clarinha, cor linda, cor linda, e asinha rosa. Gente, o que você tá achando, se você tá gostando do vídeo, ative o sininho e deixe o seu like. Tá vendo, como tá ficando muito bonito, a borboletinha? Essa parte, eu vou pintar no rosa mais escuro, pra dar uma diferença, e ficar igual, assim, a da galinha. Mas, pra ficar com a borboletinha, que é muito linda, olha, o bolo tá ficando linda, borboletinha. Pronto, gente, o que vocês acharam dela, eu achei bonita, o que você achou? Deixe o seu like, se inscreve e ative o sininho, pra mim saber, como você gostou dela. Vamos pintar a baratinha. A baratinha é mais cinza. Ela é toda cinza. Não é cinza, não é cinza não, é um marrozinho. Ó, a cabeça é marrom. O corpinho é marrom. As patinhas dela, os bracinhos também é marrom. Olha, eu vou pintando e vocês vão ver como vai ficar ela. As patinhas dela, ela tem duas patas e quatro braços, também é marrom. O microfone, tá de feito. Olha, isso, coisa, isso, tá fita. Vocês sabiam que a baratinha tem uma bota musical? Olha que lindo que ficou, gente. Vocês gostaram? Então, ative seu sino, deixe o seu like e fala pro papai e mamãe a assinar no canal Eduarda Blogarim. Assim vocês vão ver nossos vídeos diários semanalmente. Se você gostou do nosso canal, ative o sino, deixe o seu like, Chama os amiguinhos, a vovó, o vovô, a mamãe, pra assistir todos os nossos vídeos. Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti